Polsa Brasília Polsa Brasília Polsa Brasília Polsa Brasília Polsa Brasília O Brasil, essa bandeira, o batalhão Temos todos sobre a vida Na cabeça sombra-seira Onde a pátria, boa deliria O soldado na terceira Terceira companhia de polícia da P.E. Que soa no momento a sua nobre canção Bolsa o Brasil, bolsa o Brasil Desce a pantera, o batalhão